Estamos entrando para mais uma transmissão da gravação do programa Midnight Metal, o seu programa de peso na Mundo Livre FM. Enquanto eles compartilham aqui, eu vou entretendo vocês aí, porque vocês não estão entendendo nada, né? Cadê o Marcelos? É, eu também estou perguntando aonde está o Marcelos, mas ele já responde já pra vocês, porque ele vai mandar um áudio pra vocês. Assim espero. Se não, eu explico pra vocês. Quem está aqui ao meu lado? Calegari veio, ele veio. E no lugar do Marcelos, quem está aqui? Olha lá, o Andrezinho Nisgoski, que vai... Olha lá, inclusive ele acabou de entrar. Oi, André, tudo bom? Seja bem-vindo. Ele está ali e está aqui, é isso aí, galera. Bom, desculpa, nossa falha. Denise Rigo, seja bem-vinda, minha querida. Aline Maiara, seja bem-vinda. Antônio Luiz Muzolon, seja bem-vindo. Já temos 170 pessoas ao vivo. Provavelmente desses quais todos devem ser, na sua totalidade, malárias. É isso aí. Motorrocker Brasil, seja bem-vindo. Daniel Tozzetti, seja bem-vindo. Nietzsche, lá de Portugal, seja bem-vinda, querida. É isso aí. Oh, Shaitan Tony, seja bem-vindo, my friend. Welcome to Midnight Metal. É isso aí. Juséia Gil, opa, seja bem-vinda. Hope, é isso aí. Taça Fernandes, seja bem-vindo, Taça. É isso aí. É aquele, é. É isso aí. É o Girafales. Olha só, Marcelo deve estar tomando o querosene. Olha, rapaz, queria que ele estivesse tomando o querosene mesmo. Queria que ele estivesse vindo aqui por excesso de querosene e não conseguindo chegar. Mas eu acho que a notícia não é muito boa. Mas é problema de saúde. Mas ele vai resolver isso aí. Vamos ver. Eu acho que é a mulher dele que não quer deixar ele vir, né? Acho que é a mulher dele que não quer deixar ele vir, galera. Não quer, ó. A última vez ele chegou em casa, hum, miando, rapaz. Bom, eu nem trouxe o gole pra não prejudicar ninguém hoje, entendeu? Bom, Noel Oliveira, seja bem-vindo. Opa, José Augusto, seja bem-vindo. João Lucas Faria, seja bem-vindo. Galera, vocês já estão compartilhando aí? Ali no cantinho, ali, ó. No cantinho aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho aqui. Compartilhar, compartilhe nas suas timelines. Marcelo Bianchi, seja bem-vindo. Duns Day Cerimone, Blood Barode. É o Duns Day Cerimone do Câmara da Seriato. Galera, vamos trocar uma ideia rapidinho aqui. Daqui a pouco a gente começa a gravação do Midnight Metal, o seu programa de peso na Mundo Livre FM. Mizurro, querida, seja bem-vinda. Aline, Mayra, Denise e Rio. Isso aí, compartilhe, galera. Dois, Andréa Nisgoski e Axel Rose, dois monstros. Qual referência? Eu queria entender o seu referencial, cara. Só isso. Se você me explicar qual é o seu referencial, eu vou entender. Enquanto isso, fico aqui na dúvida. Caco Ramo, buenas, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Marcelo Souza, lá do Rio de Janeiro. Grande Mosher. É isso aí, seja bem-vindo. Aqui, a Lini Mayra explicando que a Mari postou no Insta que não está legal. Ah, é isso aí, galera. Então, quem já está sabendo, é isso mesmo. A Mari, a esposa do Marcelo, não está passando bem. Aí ele teve que dar atenção a ela, que está muito correto. E semana que vem ele vem pra gente falar mal dele pessoalmente. Enquanto isso, vocês têm aqui o sósia dele, que é igualzinho. Entendeu? Ó, pelo menos em figura é igual. Usa barba. Usa barba. Ah, é isso aí. Encaixaça é igual. Encaixaça é igual e o branco dos olhos. Pronto. O branco dos olhos dos dois é igualzinho. Está meio estourada essa imagem aqui. Deixa eu ver se consigo regular aqui. Botar um pra cá. Ah, agora deu uma... Ah, é interessante. Ah, nós vamos pegando aqui todas as mães. E a transmissão está boa. Eu estou vendo que está com qualidade quase Full HD. Galera, 360 pessoas nos acompanhando agora, nesse momento. Muito obrigado. Alessandro Max, seja bem-vindo. Rafael Albino, seja bem-vindo. Denise Hick vai ter que raspar a... O que é a cadeia? Não sei, não entendi. Valmor Likesky. Opa, grande também, Valmor. Fãzaço do motorhockey também. Bomba Indian Nights. É isso aí. Carlos Zezé, seja bem-vindo, meu camarada. Alessandro Monteiro Barcelos, seja bem-vindo. Galera, manda um grito para a galera. Gosto negro de Laguna. É isso aí. Ah! Mandei um grito aí para a galera de Laguna. Valeu? É o grito, é isso que eu queria? Valeu? Não? Não entendi, não. Eu também não. O tiozinho surta. Calma, tiozinho. É que faltou, entendeu? Faltou o gole. Faltou aqueles camaradas do Shark, aí eu tenho que beber o genérico. Tá vendo? Galera do Shark não manda o energético, eu tenho que beber o genérico. Senhor Carlos Zezé, cara. Estudei com o Carlos Zezé, velho. Conheço o André. Conheço você também das antigas. Cara, puta treinador hoje em dia, o cara. O Zezé, é. O Zezé, é. É requisitadissississimo, Zezé. Antônio Coelho, toca... Não, não, não. Aqui não, hoje nós vamos falar... Não vai ter muito rock nacional, galera. Não vai ter Raul, mas vai ter muito rock nacional. Muito metal nacional, na verdade. Não é nem rock. Metal eu discuto também. Isso aí, vai ter muita coisa também nas antigas aqui também, hein, galera. especial é Brasil especial é Brasil especial é Brasil é, devia ter trazido meu xarope é, isso aí metal desculpa, caralho, vamos tocar metal hoje galera, deixa eu ver aqui só pra vocês terem uma ideia no playlist aqui do dia de hoje vai ter overdose, angra viper, sepultura doutor sim salário mínimo corzos e os lançamentos das bandas de Curitiba e uma não de Curitiba que também é muito boa que tem uma certa ligação com uma banda que vai estar no BG, bom, é isso aí vamos começar a gravar? agora já entregou tudo, vamos? não, eu não entreguei tudo tá bom, então não falei quais são as músicas aí a galera ficou esperando vamos gravar? tá pronto aí? o Lucas já tá gravando lá tá gravando lá já? já tá um tapinha só pra fazer um marco assim ó ah, entendi aí ele não se aperde lá é, tá então tá, vamos subir aqui o testículo tá no primeiro bloco de onde que vem pra onde que vai então é isso aí vamos trocar uma ideia então primeiro o Calegari né, vocês já sabem aí né 730 pessoas ao vivo 740 pessoas ao vivo muito obrigado Antônio Coelho Tocinho ô Tocinho seja bem-vindo meu camarada é isso aí tamo aqui com o Calegari aqui ó grande Fernando Tocinho é o Tocinho desculpa galera tá é né hum vai estragar esse motor do bicho é vamos gravar? vamos gravar vamos lá então boa noite headbangers de Curitiba boa noite headbangers de Maringá e um salve salve para todos os headbangers do Paraná do Brasil inteiro e do mundo inteiro que podem nos escutar através da web e do aplicativo da Mundo Livre FM eu sou André Smirnoff e este é o Midnight Metal o seu programa de peso aqui na Mundo Livre FM hoje é o som de Dr. Sim com a faixa Insulated nós vamos ter um especial com o Heavy Metal Brazuca com o Rock Metal Hard Rock Metal brasileiro na sua essência e também um bate-papo exclusivo com ele Eduardo Calegari que está entrando no Motor Rock conte-me um pouco meu querido Calegari da onde vem de quem tu és quais bandas que você toca participa atualmente e aonde a galera te achou meu querido quer dizer achou já sei porque temos bandas em comum nisso aí não é isso mesmo? é na verdade a gente já era amigo antes né de bandas em comuns então já tinha um relacionamento de amizade então o fato aí de surgir a oportunidade de começar a fazer um som com a banda até ser convidado para entrar acho que facilitou também foi natural né foi natural foi uma escolha boa e natural porque já era amigo conhecido de todos né cara então já temos acertos porque você tem a banda que é o Jack Vermouth e o Hells Bells e o Hells Bells que na verdade o Hells Bells acho que não podemos dizer é uma banda é um encontro de amigos para fazer mais seus amigos são todas as bandas que a gente mais ama né e quem são os amigos que estão nessa banda? eu tenho o Pico do Motorrocker e o Silveira então já é amizade já tem um relacionamento legal isso aí mesmo bom galera essa primeira essa primeira sequência vamos lá que eu tenho aqui para vocês de um metal nacional vocês vão ter Overdose com o século XX cantado em português é isso mesmo Angra com Carry On Viper com Souls of Sunrise e fechando Sepultura com From the Past Come the Storm é isso aí clássicos do metal brasileiro é isso aí vamos começar com Overdose Au ai bom governo você falou mais alto a Mizurro disse a Mizurro falou é obrigado Mizurro pelo feedback é isso aí galera bom é isso aí vamos levar mais mais um pouco é minha saca de ontem ai meu Deus do céu o tio fica assim morrendo fritando colando o giglé ali com o então Marcelo quanto tempo não te vejo vou fazer um papel ali eu não sou o Marcelo bom galera quem não está acompanhando ou chegou agora o Marcelo não pôde vir devido a um probleminha de saúde com a Mari que é a sua digníssima senhora e esposa bom galera vamos seguir um pouco aqui Valmor Luiz Kersky próximo vídeo que eu editar do Motorhockey vai ter Calegari é queremos ver esse vídeo o Valmor faz altos vídeos galera bom galera que é fã do Motorhockey que conhece o Valmor de longa data sabe dos vídeos de qualidade que ele faz desculpa galera bom vamos bater mais um bate-baba aqui vamos lá e você Andrézinho o homem das mil bandas mil bandas não quantas bandas você tem? nativa funcionando bem assim rodando legal quatro quatro macumbazila do e família do e família live and loud e o king nothing que é um tributo ao metálico que a gente faz no blood ah e o live and loud foi o que eu vi live and loud tem hoje inclusive no cross tem hoje no cross que hoje está na cidade de Curitiba pode ir no cross e ver o andrézinho desde Johnny Cash até um Pantera ao roqueira roqueirage roqueirage é maloqueirage é maloqueirage maloqueirage da melhor qualidade então na escuta por aqui ô Tico Erilton seja bem vindo meu amigo olha na show também ô bosta você está morrendo né tio é um dia trazendo meus xaropes é um melzinho assim se alguém conhece o número bom aí de um cara que sabe fazer caixão sob medida já manda aí agora está até melhor que não vai precisar carregar tanto peso e aliviei quem te viu quem te vê e aliviei por vocês falando em mudanças aliviei o peso de vocês você agora é o André Nutella não eu vou responder isso ao vivo porque temos crianças nos escutando inclusive houveram muitas reclamações que nós falamos muita merda de palavrão de caralho de buce todos aqueles palavrões horrorosos que não deve se falar e falaram e reclamaram então a gente prometeu que hoje a gente vai pegar mais LED Kenya seja bem vindo querida Luzano Skarsky oi meu Deus do céu está no bico do corpo que vai só Ana Milke Ana Milke Mirke Ana Milke estamos olhando Ana Milke minha tia Angela querida beijo tia opa seja bem vinda Jossi Silva bugre velho novo bem vindo Calegari é isso mesmo obrigado é isso aí Calegari e como é que está sendo a galera qual foi o primeiro show o primeiro show foi em não conta agora que você vai contar quando a gente vai gravar o programa vamos falar então do passado mesmo então você tem a banda o Jack Vermouth que tem músicas autorais tem músicas autorais e ele caminha ali pro lado do Sound of Rock alguma coisa assim de folk nesse sentido assim legal já tem alguma coisa gravada? não tem a ainda em fase de estamos trabalhando ainda na verdade tem uma música já que está mixando mas está ainda aos passos devagar legal legal e mais outra banda? não daí só o Motorhocker só o Motorhocker só só outra banda não só o Motorhocker é demais é demais é só o Motorhocks só o Motorhopless motorhopless para você mandar um oi para Tucumã para ou abraço para Tucumã para é isso aí reparar grande pode nos escutar através da web ou do aplicativo da Mundo Livre galera o aplicativo eu acho um barato frisar e falar pra vocês é só entrar na lojinha do Android ou do iTunes do iPhone e você baixa o aplicativo com um clique você está ouvindo na rádio aí é legal que ele acessa pela sua conexão e você escuta em qualquer lugar na academia na galáxia na galáxia da academia em qualquer lugar do mundo em qualquer horário e pode curtir não só o meu programa como também a programação da Mundo Livre que também é muito boa isso eu vou dizer pra vocês galera esse programa dá super certo porque nós estamos num lugar certo que é uma rádio rock ela já tem um perfil rock ou seja ela não agride a sua inteligência você não vai ouvir bosta entendeu bom voltamos ao nosso programa que é o que interessa e um abraço para Suteida chá para todo é chá para todo todo mundo velho aqui é isso é é é é é aqui ó vem aqui ó o Hobbit Field esse menino aqui é o Hobbit Field eu sabia que ia ganhar era questão ele é tão pequenininho né imagina quando crescer se eu dou trabalho assim desse tamanho imagina a hora que crescer ó criancinha é o gato desprezível ai meu que coisa feia demais bom vamos lá ô Otília tia Otília mãe do Marcelo aí tá vendo mãe do Marcelo é mãe do Marcelo tia Otília Otília Santos Otília Santos é a mãe do Marcelo não tá aqui tia não tá aqui tá cuidando da Mari que ela é um bom menino e um bom esposo né Eduardo Jantara Mauro Jarenco Copa do Oz ali atrás bom vamos gravar e volta vamos lá então vamos gravar então vamos lá é isso aí galera vocês ouviram na sequência Overdose com o século XX Angra com Carry On Viper com Soldiers of Sunrise e Sepultura From the Past Comes the Storm é isso aí galera vamos para a agenda de Curitiba em julho no dia 2 de julho teremos o Tormenta Metal Fest com as bandas Nervo Caos Justa Belly se apresentando ao lado de Devil Seen e Chromatia lá no Blood Rock Bar com produção da Mosh Productions galera no dia 12 de julho tem uma noite sensacional com The Dead Days e Rit Kotsen lá na Ópera de Arame com a realização da Free Pass e esse vai ter promoção do programa Midnight Metal não percam vai ter promoção de Meet & Greet hein galera não percam e chegando no final de julho nós temos a sensacional festa em dia de comemoração ao Dia Mundial do Rock que vai acontecer no dia 22 de julho comemorando os 20 anos do Crossroads lá na Live Curitiba e quem vai estar lá Braveheart Wildchild Macumba Zila e muito mais galera é isso aí no dia e seguindo para setembro vamos ter no dia 23 a vez do Alice Cooper na Live Curitiba e na semana seguinte no dia 27 chega o Aerosmith em local a ser confirmado ou não? vai ser na Ópera? não, na Ópera não vai ser? não, tá sendo confirmado vai ser confirmado ainda? então vamos aguardar as confirmações mas eu acredito que vai ser na Pedreira Paulo Leminski bom galera seguindo para novembro nós vamos ter no dia 20 a vinda do Esifero no Folk Festival feito pela Dark Dimensions no dia 24 de novembro nós temos os finlandeses do Apocalíptica com seus celos maravilhosos que se apresentam na Ópera de Arame com a produção da Prime é isso aí galera o programa Midnight Metal volta logo após o intervalo o outro tiozinho nem respirou nem infartou nem tossiu tá vendo? eu achei nem tossiu nem infartou ele flotou eu achei achei que ele ia capotar né? tive que botar e você que tá em casa agora lembrando que hoje tá tendo o Curitiba Metal Reunion lá no Blood terminou aqui corre pra lá vai lá pro Blood é isso aí André o que que é? o Rádio Amador onde o ouvinte faz a programação é quase isso meu amigo aqui a gente ouve todo mundo ouve um pouquinho e faz essa programação que sai uma ideia geral do que a galera que participa desse lado também Marcelo Bianchi Macumba no aniversário do Cross é merecido é merecido é verdade é uma das bandas que já tocou lá e teve uma das melhores audiências é melhor disso audiência 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 pessoal botou no canal botou no canal ele falou esse é um bom programa mamá dessa vez foi nota valeu Mizu foi me esforçei me esforçei você viu Mizu ele tava treinando no espelho em casa vamos lá bom vamos continuar então ou não vamos conversar mais um pouquinho agora que vem você devia ter era pra ser vamos gravar na próxima parte agora que ele tem que falar é é é é a hora do segredo é a hora do segredo vamos lá gravar gravar então vamos lá trocar uma ideia agora pra você saber como é que foi quem começou onde foi o primeiro show vamos lá cadê aqui meu texto achei meu texto aqui isso é isso aí galera estamos de volta com o Midnight Metal seu programa de música pesada aqui na Mundo Livre FM e hoje nós temos essa live que você pode acompanhar pelo meu facebook no André Smirnoff então basta você ver a live ou no meu facebook ou no Do Midnight Metal lá vai estar essa live pra você poder acompanhar toda essa conversa que a gente teve antes, durante e depois dessa gravação do programa número 53 e hoje nós estamos com o Calegari né Calegari isso aí seja bem vindo mais uma vez qual foi o seu primeiro show com a banda motorhockey o primeiro show com a banda foi em Pranchita é divisa com a Argentina acho que deve ter um mês e pouco mais ou menos esse show quantas pessoas tinham lá? olha eu acho que pra mais de duas mil tranquilamente começou bem o guri né já jogaram o bicho no fogo até dois ensaios dois ensaios vambora vambora é isso aí é vida de rock and roll meu amigo quem sabe faz ao vivo né como já diz aquele chato vamos falar é bom isso aí essa sequência também muito boa hein gostei hein essa aí vamos lá de metal curitibano só novidade galera é a galera que só acabou de lançar várias músicas boas aí galera do Wildchild We Fall Dragonheart Kill the Leader Crucifra Acceptance que já foi gravado aqui por sinal no Estúdio Boom que foi gravado aqui no Estúdio Boom e fechando com Arc Tyrant com The Codes of Illumination Theory do nosso amigo Marcos né CWB Live grande abraço Marcos é isso aí vamos começar com Wildchild We Fall We Fall We Fall We We Not Fall We Fall We Are High 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 É isso aí ó minha prima Cláudia Meia oba Cassiano Miguel seja bem-vindo ô prima seja bem-vinda David Santos ai 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 David Santos seja bem-vindo Juliana Andretta Juliana Andretta eu queria ver a Juliana Montalvão a Mitovão não conhece a Mitovão é a que começou aquele lance do Remy lá eu queria conhecer a Juliana Juliana quando eu estiver no Rio você vai vir aqui nós vamos conversar aí vou convidar alguém lá do Rio provavelmente vai ser o meu amigo Leon do Apocalypse Raids Headbangers Union Headbangers é isso aí galera lá do Rio que faz a galera acontecer o meio underground lá também quero conversar com essa galera a próxima vez que eu estiver no Rio olha quem se juntou Sérgio Mazu olha só você não tinha que estar trabalhando não rapaz mas ele está trabalhando então ele não pode estar no Facebook pode ele pode acompanhar a gente enquanto isso ele acompanha também a casa que a galera que não está sabendo hoje no Blunt está rolando o Metal Reunion o Metal Reunion Reunion vai ter Crucifra que tocou agora há pouco vai tocar é isso aí isso mesmo Crucifra vai ter outras bandas vamos lá é uma galera são oito bandas galera é oito bandas não é estudantado isso daí vai pra terça não é lindo não é verdade tá aqui mas aí você tem um subterfú você pode abrir outro arquivo outro arquivo aqui é o antigo você viu como é que é aqui é o vivo né é o vivo mas o bom é isso a autenticidade é essa galera é isso aí dá o topo Sérgio Dias seja bem-vindo Joaquim Pamplona Coelho João Pamplona Coelho João Pamplona é o John do canal Pedreira não é o João ali então o nome dele é o John é o John é o John o Pedreira é o John ele é do canal Pedreira ele junto com o Mark Rue Mark Rue então é o Anki Evil Project Neogênese Death Chaos Magnum 44 Crucifra Blacklist e dos Day Ceremony falei? saiu da que terminou aqui? vamos lá para o Blood curtir uma sonzinha no Rock Veloz Rock Veloz é o Rock Veloz não é não? não é Rock Veloz? Rock Veloz não é? Rock and the Flash é o Rock and the Flash dura um minuto o tio está inspirado hoje você vê está com os adjetivos mais maneiros o Rock Veloz é antigo Rock Veloz é antigo Rock Veloz você está falando? sim mas você está inspirado hoje é porque é que eu tenho que tomar no genérico aqui entendeu aí fica dá nisso acelera vamos acelerar então né? então aqui nós estamos então foram quantos shows até agora? foram quatro shows qual que você gostou mais? eu acho que o que eu gostei mais foi o primeiro primeiro mesmo mesmo com toda aquela energia de dois ensaios mesmo não acho que era por causa dessa emoção da pressão do negócio tem que fazer o nervosismo é esse daí foi um foi um energético foi a mais na verdade gostei de todos né? cada show você vai melhorando vai se adaptando né? então vai vai ficando melhor e a galera né? a galera é de bar né cara? os fãs dos caras o que eu comentei com a banda foi o seguinte você entrar numa banda que só toca música autoral você vê o cara lá do outro lado do estado debaixo ele cantando todas as letras cantando as músicas é uma outra emoção é uma outra energia é muito foda né? muito foda os fãs do motor rock galera deve ter um monte aí que eu tenho certeza que já estou vendo tudo entrar aí vocês são únicos ímpares vocês são foda pra caralho só isso pra dizer pra vocês mas nada tô mentindo não, não a banda tem o público que merece a banda é espetacular a energia que tem o show é é aquilo que o Mar sempre fala né? quem colocou onde o motor rock eles estão são os fãs são eles são vocês aí tá vendo? a banda é super grata aos fãs aí porque os caras são foda todos eles eu fico impressionado cada dia que passa cada dia que eu tenho a oportunidade de conhecer mais um Malária que eu sempre acabo encontrando em qualquer lugar do mundo que eu encontro essa raça essa praga motor rock Brasil hashtag somos todos Malária somos todos Malária isso aí e somos Malária no mundo inteiro jessui Malária é jessui Malária bom galera é pô showzaço então primeiro showzinho quatro shows é cara e agora vamos fazer bom ensaio tá rolando direto então pelo menos é na verdade essas duas últimas semanas aí não teve mas agora pra outra semana já começa já tem que ter mais show tem os próximos shows agora aí são vai ser ali Toledo Toledo Cacicavel e Foz e agora em julho 7, 8 e 9 então pra esse aí tem que tá preparado 7, 8 e 9 isso acho que eu vou hein eu vou agora pra fora fazer um umas comprinhas ali no Paraguai com os camaradas se eu for vai ser a desgraça eu acho que você deve então calma calma eu não vou judiar de você dessa vez vai titio quer mentir pra quem eu já resolvi meu problema rapazinho já botei um filtro de óleo de caminhão aqui rapaz você acha que eu sou bobo? turbo cooler filtro de óleo de caminhão nunca mais me deu problema eu recomendo viu bom brincadeiras à parte galera vamos ô Mizurro gente bonita beijo pra vocês tô indo trabalhar você trabalha Mizurro? trabalha né a Mizurro como assim trabalha? ela tem o delicioso maravilhoso único bubble tea bubble mix você falou de viajar vem atirar umas chapas ai ó vou né já vou tá vendo tomaram um goró tomaram um goró acho que eu vou mesmo 7, 8 e 9 tá disponível pra gente poder fazer uma zoeirazinha aí bom galera tomar um goró é vamos tomar um goró não agora não vamos só na viagem na viagem na viagem bom vamos gravar a segunda parte do segundo bloco vamos gravar a segunda parte do segundo bloco que eu nem já falei que a gente tava me escutando né hã? não falei que a gente que tava de fundo né não então vamos lá que aí eu vou dar um privilégio pro meu amigo ali Daniel o maior ranzinza que vocês podem conhecer hein Daniel Demented Demented eu vou trazer ele hein Daniel você vai vir aqui vagabundo vai vir aqui falar as ranzinzinhas todas que você escreve aí bom é é isso aí galera vocês escutaram Wild Child com We Fall Dragon Heart com Kill the Leader Crucifer com Acceptance Arcterant com The Codes of Illumination Theory bom galera ao som de Executor do meu amigo Daniel Demented com a faixa Bangles Prevail eu vou pedir pra vocês que participem do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Mundo Livre o número é 9 9257 9390 é isso mesmo eu quero que você mande uma mensagem elogiando o programa sugerindo alguma faixa alguma música ou um convidado tá valendo? posso contar com você? é isso aí galera mensagem para o 419 9257 9390 é isso aí o Midnight Metal volta logo após o intervalo é outra pessoa que eu não vou gravar você viu? é outra o que você derrubou aí? não fui eu ficou emocionado não fui eu ele que ficou emocionado o meu celular tá ali tá pendurado ali que é ele que regera por enquanto por enquanto é por enquanto vamos melhorar isso aí também você vê que hoje tá meio apertadinho aqui em breve novidades em breve novidades inclusive tem novidade não tem? não tem novidade pode contar ainda? não pode não pode não dá galera não pode tem novidade chegando em breve em breve em breve em breve mas cara essa festa do Cross eu fiquei curioso como é que tá essa festa do Cross? a festa do Cross então são mais de 12 bandas pegaram várias bandas é isso eu tô sabendo várias bandas autorais eu gosto disso em bandas autorais galera vamos valorizar as bandas autorais de Curitiba não é isso mesmo? claro também tem bandas autorais então temos que valorizar as bandas autorais é isso aí senão como é que o Rock vai renovar? é isso aí não adianta ficar reclamando que não tem mais o Oz não tem o maluco ali que é tão bom quanto não é uma nova geração em breve teremos também um programa metal moderno temos que fazer isso daí vamos fazer um programa de metal moderno vamos ver vamos renovar vamos renovar também? isso sim é renovar o Calegari não entrou no vídeo do Malaria Day porque eu fiquei sabendo três dias antes de lançar o vídeo em Guaratuba aí não daria pra editar é claro a gente entende né Valmo o que é isso não precisa nem se justificar meu querido todo mundo sabe que você ficou sabendo por último ali dessa história aí isso aí não é problema não vai ter muito vídeo por aqui vai ter vídeo você vai cansando de ver essa cara ali vai enjoar se prepara fica tranquilo fica tranquilo é Carol é bom o que nós temos então quantas bandas vão ter lá 12 bandas vão ter lá mais de 10, 12 bastante banda muita banda é coisa viu gente vai sair ainda tem mais coisa pra sair no line up essa semana e eles ainda tem coisa pra divulgar ainda ah legal na live vai ter o que dois palcos é isso? entendi bem isso não sei ainda eu acho que eu falei demais eu acho que na verdade você deu uma entregou o peço na viajadinha é ou será que eu vi alguma coisa demais eu acho que eu pressenti alguma coisa demais eu acho que você pode ter pressentido alguma coisa ah galera é bom mas resumindo é rock and roll rock and roll rasgar o RG deixar o fígado na gaveta e perder o rumo de casa e perder o rumo de casa ou como diz nosso amigo Marcelos peidar a bolacha peidar a bolacha esse peida a bolacha tá desgraçado bração má vai na boa irmão vai na boa que daqui nós vamos nos virando aqui mas você tá me devendo duas ser vagabundo é a segunda vez que você me dá pra trás é a segunda vez que você me deixa aqui no vácuo aí eu tenho que chamar eles pegam o primeiro vagabundo que encontram tipo do outro lado da câmera é a gente tentou né cara você viu a gente tentou o Anzito o Juanito não põe porque tá trabalhando né se o véio tá trancado em casa tá com problema porque tem que estar com obra em casa não tem como sair e o nosso amigo Pico tá do outro lado do país né então não deu então sobrou pro mini-me é que ele tava atravessando a rua né do outro lado ali e ele falou vê você mesmo vem aqui você toca com uma banda eu ouvi você em algum lugar ai meu Deus tá louco então tá né então tá então vamos vamos pro lado que é agora do futuro então então agora terceira parada terceiro bloco vamos falar sobre a agenda do futuro desse menino aí é né vamos ver o que vai vir pelo futuro aí que vocês só vão acompanhar daqui a pouco é opa ô jefe um abraço te vejo amanhã acho que amanhã a noite acho que não é o almoço nos encontrar amanhã hã? hã? Cassiano Miguel longa vida rock'n'roll isso aí ô Deia agora Deia você chega no final vai chegar no terceiro bloco Deia olha lá Andréia ah Andréia ela não vinha? ela disse que queria vir aqui você falou que vinha aqui não falou mulher? ô Andréia é tudo bem ah não vê né mas se ela não vê você não vê né a gente não é importante né tudo bem saudações ela mandou tudo bem eu sei que você vai vir sim sei que você vem você vem sim Deia pode deixar não fique chateada não é vamos lá então vamos lá então vamos seguir mais um pouquinho então opa opa eu te acompanho aqui mais um pouco como é que tá isso aqui? agora é o terceiro bloco tio terceiro bloco isso isso e sonzeira hein Andréia mandou vários metalzinhos au metal hã? opa tem até uma música aqui de uma banda de um amigo nosso aqui né Grande Chinali é a Chinali salário mínimo salário mínimo é Grande Chinali figuraça deve estar nos acompanhando aí provavelmente senão daqui a pouco vai pegar e ouvir vai ouvir a gente falando dele aqui ah ela perguntou chateada por que acho que ela não pegou a conversa ah você não pegou a conversa ô Deia falando de mim e seus coisas que amo seus coisas que amo é a gente falou com cenário pra estar aqui é você falou que vinha é cadê você? hã? não vê por que? não entendi hã? fala mais alto acho que eu sei o por que mas melhor não fala uh game of thrones é bichão é bom vamos lá então vamos lá vamos silêncio pra gravar sim é isso aí galera já estamos de volta com o Midnight Metal o seu programa de música pesada aqui na Mundo Livre FM e hoje ao som de Cosmos com a faixa sonho maníaco nós vamos continuar a nossa conversa com o Calegari que é o novo guitarrista do motorrocker como é que foi a recepção dos malares meu querido conte me pra mim conte me cara fui muito bem acolhido pela banda né os caras os fãs tudo todo suporte foi dado inclusive nesse momento aí de tirar música lá o Picolino foi lá em casa ensinar a tocar umas notinhas das músicas que eu não sabia ainda picam querido picam querido pessoal maravilhosa e todo mundo todo mundo ali apoiou bastante deu bastante força então melhor no impossível eu gosto muito de falar dos fãs esses particularmente muito bem recebido eu confesso que principalmente o show que teve no Claymore em Curitiba que é o QG da banda aqui eu falei puta merda que vai ser foda porque ali você vai estar de frente com a galera mesmo e porra fui muito bem recepcionado eu só tenho a agradecer a turma aí pela força que dá por a gente estar continuando aí é isso aí um grande abraço pros Malárias é isso aí e aliás o MotorHockey tem vários fã-clubes como é que é? Homem Livre Malárias tem o Canto do Rio é Canto do Rio? Curva de Rio Curva de Rio as Diabinhas MotorHockey Diabinhas MotorHockey é um monte se tivesse passado se tivesse aqui não ia me ajudar a lembrar como esse aqui também não deve não saber vamos ficar só coisas aí por enquanto mas é isso aí mesmo galera bom quais faixas de agora? vamos lá salário mínimo com Dama da Noite do meu amigo Xinali MotorHockey escolhido pelo Calegari faixa louco de gole isso mesmo e outra faixa também escolhida pelo Calegari que foi Made in Brasil tudo a ver né minha vida é o rock and roll e eu fecho com um lançamento nacional da banda No One Arm com a faixa Dead Eyes que também tem um componente em comum com o Cosmos que você está ouvindo de fundo essa era a ligação à brincadeira de hoje entre a música que vai tocar no final encerrando o nosso programa de hoje e para começar salário mínimo do meu amigo Xinali é isso aí salário mínimo Dama da Noite Sérgio Mazul obrigado pelo espaço sucesso em dobro brugrada é isso aí obrigado eu agradeço a galera do MotorHockey sempre pelo carinho André Estremel sucesso rapazes amo vocês nós também ideia beijo querida João Lucas Faria André toca Life is a Delirium da banda Hardbox na programação opa manda pro Whatsapp da Mundo Livre é isso que eu quero que vocês façam manda pro Whatsapp Luiz Muzolon Saudações ao Novo Malária da família e que horas começa hoje lá no Blood 17 horas 17 horas 17 horas já tá rolando já começou quem quiser for mais tarde quiser passar também do bom Scott no Honório lá tomar um golpe oh grande Honório grande Honório é verdade Wander Verst cadê o Marcelos cara o Marcelos teve um problema Mari teve um probleminha de saúde nada grave nada grave mas é quem ama cuida então aquele homem um roqueiro um homem de coração duro que ama então tá fazendo certo daí eu tava ali trocando o pneu de um carro e me chamaram pra entrar a gente ofereceu um pão com linguiça mas ele falou que só queria linguiça é bom continuando aqui vamos terminar vamos terminar e levar esse bate-papo aqui e aí malucada abraço pra vocês e vamos tomar umas cataia cataia isso vem lá do nosso litoral do mangue tá louco é pra matar é pra matar isso daí bebida de caissara isso daí engano o cara toma um copinho no segundo e o povo tá fudido é bebida de caissara é você perde contato com a torre então vamos lá pro terceiro bloco finalização vamos deixa eu ver aqui o que você tá fazendo agora eu vou ver agora eu vou ver se alguém tem alguma mensagem aqui se passou alguma aqui porque a gente sempre acaba deixando passar algumas mensagens acredite ou não vai mandar outras mensagens essa tecnologia do live ainda não é aquela coisa assim a gente não sabe dominar tipo um macaco com o computador e também tem um detalhe tem um certo delay entre acontece lá e aqui vou tirar o som fecha o feed aí o som aí eu vou tirar isso não usou entendeu tem um certo delay dá até um troço ruim de ver a gente assim né depois de fazer cara eu tenho um troço ruim de olhar no espelho imagina aqui já deve ser terror mesmo se eu fosse bonito aqui no 2009 assim é cara você tem que entender que eu não sou apenas um rostinho bonito entendeu só mais um rostinho bonito eu não sou apenas um rostinho bonito só mais um rostinho bonito entendeu Juliana Andretta ó tá vendo tem uma galera que passou aqui ó Raquel VNO Vino Mauro Jarenco ó Suteider Kenia Cordeiro Kenia Kaleo Alves Vilha Manuel Olha Ana Boa Saffalama Helgo Girafales Bacana bacana galera obrigado participação de todos aí Fernando Joaquim Toicinhos Sandro Bertolim precisamos marcar uma bebedeira Rope Gustavo Sobiray salve salve da queixando Demarzinho seja bem vindo Demarzinho ô meu querido Demarzinho faz um tempo que não vejo ô meu querido quase todos os shows eu encontro ele ele sabe disso seja bem vindo no meu show Demarzinho grande pessoa é isso aí grande figura também grande também apoiador do motohockey também outro também malário da melhor qualidade também né nós somos a nata da sociedade a nata da sociedade ó o Tidy do Firecracker ah o Tidy do Firecracker Tidy mandando metal é então vamos fazer o terceiro derradeiro vamos vamos senão eu não vou acabar contando a história do Firecracker aqui eu sei porque o nome é Firecracker por causa de um prato lá no restaurante onde eu trabalhar onde eu era chefe de cozinha camarão Firecracker não é Tidy tô mentindo tá mentindo sozinho tô mentindo sozinho é Tidy não é camarão Firecracker não é por isso que é Firecracker eu lembro você gostava exato seu Tidy tá indo Júnior o cara mais esse é o mais boa praça da cidade da City ele é o balazequinha das baladas gente boníssima mesmo gente boníssima me lembro eles tocavam lá no bar eu tava lá na cozinha naquele fogo infernal de calor infernal fogo infernal fogo infernal fogo dos infernos cozinha então bonito vamos então vamos a volta você tá abrindo o programa doidão né tô bem louco 53 maluco é então 53 semana passada aquele que ele tava vendo a agenda tá rolando o momento interstellar aqui é pra falar depende de novo do evento porque tem um evento hoje não tem tem sim tem o Metal Reunion hoje entendeu é por isso que a brisa tava lá peguei o André de novo vamos lá então vamos é isso aí galera vocês ouviram Salário Mínimo com Dama da Noite Motorrocker com Louco de Gole e Made in Brasil Minha Vida é o Rock and Roll escolhas do Calegari e fechando uma escolha minha com On Arm Away com Dead Eyes lançamento também da semana galera é então é isso aí amigos nós vamos ficando por aqui quais são os próximos passos meu querido então tem um então estamos trabalhando na verdade o Marcelo está trabalhando aí nas músicas novas que quer ver se consegue aprontar pra começar em outubro aí já tá lançando alguma coisinha pelo menos né e de agenda e agenda daí 7, 8, 9 de julho né aham sequenciazinha e agosto também é 4 e 5 é Santa Catarina não lembro a cidade mas tem no site da banda motorrocker.com.br só acessar lá tem toda a agenda pra estar seguindo a banda sensacional e Andrezinho a sua agenda ao conte-me hoje Crossroads hoje Live and Loud é mais fácil a galera ir ver pelo do e-família e pelo Live and Loud do e-família meio direto então acessem e uma com Basila dia 9 de julho em União da Vitória junto com Crucifer e Bad Bebop ô bacana e no dia 15 de julho gravação do clipe de Bloodbeard e Broken Tiff todo mundo convidado no Grilo Gringo Barbearia Grilo Gringo só chegar vai ter uma festança vai rolar o chope manja vai rolar bacana vai rolar as cachaça e no dia 22 de julho o dia mundial do rock aniversário de 20 anos do Crossroads é isso aí junto com Wild Child Brave Heart Machete Bomb e uma infinidade de bons artistas é isso aí galera vamos ficando por aqui este é o Midnight Metal seu programa de peso da Mundo Livre FM ele tem como apoio o Blood Rock Bar Handmade do Shopping Paladio Dotto Rock Bom Scott e Estúdio Boom este programa tem a produção feita por mim André Izmirnoff em parceria com meus amigos Sérgio Mazul e André Nisgoski é isso aí galera eu aguardo vocês na semana que vem às 11 horas aqui na Mundo Livre FM valeu galera um abração até a próxima é isso aí vamos avisar o Lucas avisar o Lucas vocês continuem conversando continuamos aqui continuamos aqui é isso mesmo Tid era lá lá no Oz isso mesmo lembrou né é aquele polentinha que tava lá na cozinha era eu é é não conheceu agora facilitou né era eu e aquela tua foto com o Leme aquela ali é eu falei pra ele eu tinha que postar uma vez por mês aquela foto é boa aquela foto é boa cara essa foto você tem que postar uma vez por mês que ano que foi lá 88 foi a primeira vez que eles vieram aqui não foi 88 87 né 87 88 é foi lá no Rio de Janeiro foi lá no hotel lá ah jure é não não você não 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 meu irmão tu falando do Rio de Janeiro não hotel eu lembro o nome do hotel desgraça sei lá era Copa Dó já era Copa Dó naquela época já era até Copa Dó naquela época que agora virou é hospital antes era um hotel aí virou hospital agora Copa Dó foi ali na coisa eu me lembro cara que sem satanagem galera vou contar pra vocês o bicho ele morreu por por gole né ele morreu por uma vida bem vivida bem vivida é exatamente então vamos dizer o seguinte ele gostava de um sugar um né um 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 rapaz eu vi aquela criança entre 10 não era acho que era é acho que era chegaram umas 10 e pouco 10 e 15 10 e 15 10 e 45 e mataram a garrafa de vodka sozinho de mano de mano ele ali suquinho de laranja e trocando a ideia ali com com a imprensa eu ali olhando assim primeiro que na época no meu inglês não ia muito longe mas portava com o meu amigo Bernardo Araújo hoje colunista e jornalista do O Globo e também participou também do Mostra aliás 1989 1989 o ano Matheus Boron disse aliás saiu galera coisa mais linda desse mundo agora é oficial ó coisa fina papel poché em Curitiba galera vai encontrar na túnel do rock let's rock túnel let's rock e doutor rock é isso aí 10 mango galera coisa física que lance não vai ficar mais olhando na tela de computador não ó você vai pro banheiro vai no ônibus ó vai curtindo uma leitura da melhor qualidade e também lembrando também aproveitar Jacarola do Jabá Nervo Caos em Curitiba galera é Nervo Caos em Curitiba Crometia 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 Devil Sim também lançando o álbum e Justabelli acho que é a primeira vez Justabelli em Curitiba se eu não me engano é ou não é é alguém sabe dizer pode me confirmar tem quase certeza Otávio Leal meu querido amigo e vocalista da banda Taurus seja bem vindo Otávio Mário Leal também outro Mosher também esse também participa também esse também tá há 30 anos aqui ó com a gente aqui ó é galera seja um bem vindo Mário grande Mário só faltou o Sargento Sargento não veio oi Sargento cadê o Sargento depois ele vê a live acompanha a gente pela live acabou então galera é isso aí acabou quer mandar um abraço pra alguém queria mandar um abraço pra toda a galera aí fã do Motorhocker né que tá acompanhando a banda tem muita novidade aí pra esse ano a banda tá toda a vapor aí e só agradecendo aí a todos aí pelo apoio e tamo junto aí nessa vida da estrada Andrezinho agradecer a todo mundo que assiste o programa né obrigado pessoal continue assistindo indiquem pros amiguinhos é se você gostou indique pros amigos se você não gostou indique pros inimigos mandar as melhoras pra Mari do Marcelos abraço pra aquele Curva de Rio que traia e abraço pra todo mundo e um beijo pra minha mãe pro meu pai e pra você Xuxa e pra Xuxa também ah que lindo galera um abraço pra vocês até semana que vem de novo mais uma transmissão para gravação do programa Midnight Metal da Mundo Livre FM valeu galera Andrezinho entra aí no vídeo pra todo mundo que eu faço aquela imagem final e graça e graça